Digenira Mota e Silva foi uma pintora, desenhista, ilustradora e cenógrafa brasileira. Ela foi uma artista autodidata e popular, misturando arte barroca, colonial e popular brasileira, com arte geométrica e racional, com influências da arte europeia do pós-guerra. Ela nasceu em Avaré, em São Paulo, no ano de 1914. Teve uma infância simples, sem muita presença dos pais e sem contato com a arte. Em 1930, quando foi diagnosticada com tuberculose e levada a um hospital, fez o seu primeiro desenho, Um Cristo. Depois da sua recuperação, ao sair do hospital, foi morar no Rio de Janeiro, onde adquiriu a pensão de Mauá. Lá, foi reconhecida como artista por Emery Marcière, que lhe ensinou pintura. Em 1942, teve a sua primeira participação no Salão Nacional das Belas Artes. E no ano seguinte, a sua primeira exposição. Entre 1947 e 1950, começou a sua transição na pintura, abandonando a modelagem e se voltando para a colagem de cor. Suas obras começaram a ficar mais rígidas e duras, com foco no centro. Depois disso, ela só foi crescendo e se tornando reconhecida pela diversidade de cenas, tais como festas folclóricas, temáticas religiosas, o cotidiano dos textos selões, os colhedores de café, os batedores de arroz e os vaqueiros. A artista veio a falecer no Rio de Janeiro, no ano de 1979. A obra O Circo foi uma das primeiras pinturas da carreira de Didianeira. Nela, a artista traz uma ideia de uma voluta barroca, onde perceptiu essa brincadeira com o olho do espectador. A composição traz uma onda de movimento no seu ponto central, onde tudo parece estar em suspense, enquanto o povo que está em volta são apenas observadores, imóveis, vislumbrando o espetáculo. Na obra Caboclinhos, Didianeira traz um dos bailados mais antigos do Brasil, retratando músicos com instrumentos típicos da cultura brasileira. Nesta obra, vemos uma mudança de estilo, onde foi usada a colagem de pintura e o triângulo central. Com essa obra, ela recebeu o prêmio do Salão de Arte Moderna de 1952. Na arte학교, inclusive, era o mesmo sistema. Amém.